Empresários e instituições resolveram se unir para fabricar e doar protetores faciais, pois é um produto de proteção individual que está em falta no mercado, inclusive, justamente por causa da alta demanda com essa pandemia aí. Eles estão sendo feitos, para você ter uma ideia, em impressoras 3D e custam, em média, R$ 8,00 cada. A ideia é fazer uma fabricação em massa com a colaboração de várias pessoas e empresas que tenham essas impressoras 3D e depois doar esses kits para os trabalhadores da rede municipal de saúde. Um protetor facial como esse geralmente é usado em indústrias e na construção civil. Nos últimos tempos, segundo Murilo, está escasso no mercado. É que ele tem sido visto como uma alternativa para os profissionais de saúde se protegerem de uma possível contaminação pelo novo coronavírus. O Murilo é dono de uma empresa que fabrica impressoras 3D em Bauru. Trabalha no ramo há cinco anos. Depois de ver na internet uma campanha de pessoas do setor fabricando arcos para um protetor facial similar a esse, resolveu se mexer e entrar nessa onda. Não hesitamos em ajudar também. Temos diversas cidades e todos os estados do país fazendo essa mobilização de quem tem uma impressora 3D doando a sua capacidade produtiva para fazermos as doações aos profissionais. E aqui em Bauru não está sendo diferente. Já mobilizamos toda a comunidade de impressores 3D aqui de Bauru para fazermos essa produção e fazer a doação dos equipamentos que produzirmos. E rapidamente foi aceito por muita gente e está dando bastante certo. O protetor facial, segundo o Murilo, não seria para substituir outros equipamentos de proteção individual e sim para ser usado como um complemento. Não elimina a utilização das máscaras, mas sim, eles somados garantem uma proteção maior ao profissional que está tratando da guerra do coronavírus. Independente se ele é um profissional da saúde ou até mesmo profissionais do posto de combustíveis, de supermercados, pessoas que estão mais expostas diariamente podem utilizar desse protetor facial para que o seu rosto não fique exposto a inalar ou receber por até contato físico este vírus. Cada arco como esse leva em torno de duas horas para ser produzido em uma impressora 3D como essa. Claro que vai depender da máquina. Após impresso ele pode ser retirado e já colocado no kit que tem ainda uma folha de acetato e os elásticos. E em seguida, esses kits vão ser entregues para os profissionais da saúde. A ideia, segundo o Murilo, é unir forças com outras pessoas e empresas que têm impressoras 3D como essa e similares e fabricar os arcos em grande quantidade. Até o momento, há 25 impressoras disponíveis só na cidade para produção. Esta folha de acetato é um ponto ainda mais crítico devido à escassez no mercado. Nós não estamos conseguindo encontrar este material mais no mercado. Papelarias que normalmente vendem estão com o comércio fechado, certo? E com alguns distribuidores, devido à altíssima procura nos últimos dias pelo projeto mundial, já estamos com dificuldade de encontrar. Entre as instituições, o Senai resolveu ajudar. De acordo com o diretor da unidade, cinco impressoras podem ser usadas nesse projeto. Resolvemos abraçar essa causa e os professores, prontamente, quando souberam que está faltando EPI para os profissionais da saúde, eles se dedicaram e nós estamos fazendo, então, esse protetor facial. E utilizando as tecnologias que nós temos na escola, que é a impressão 3D, algo utilizado hoje em última geração na indústria 4.0 e que vem, nesse momento, a beneficiar também a saúde. Ressaltamos ainda que é indispensável que a matéria-prima do protetor facial seja higienizada antes da produção e que, antes do uso, esse protetor facial também seja esterilizado para evitar qualquer tipo de contaminação. Tanto Murilo quanto outras pessoas envolvidas nessa corrente do bem entraram em contato com a prefeitura para oferecer o produto, de forma voluntária mesmo, sem custo algum. Eles têm contado com o apoio de parceiros para arcar com os gastos de produção que, apesar de baixos, em grande quantidade, se tornam significativos. Um kit como esse sai por cerca de R$ 8,00. O secretário de Saúde de Bauru, Sérgio Henrique Antônio, esteve na reunião com as entidades e empresas que querem fazer a doação dos protetores faciais. A Secretaria de Saúde do município de Bauru solicita a gentileza, aqueles que foram possíveis, fazer essa doação desse produto, que faça a entrega aqui na Secretaria Municipal de Saúde, à rua Gerson França, 4 a 7. Será muito bem-vinda a essas viseiras em proteção dos nossos servidores.